Vamos agora falar sobre saúde, mais especificamente sobre a saúde no município de Picos, porque mesmo com a diminuição de casos de covid-19, a doença obviamente ainda é uma preocupação para as autoridades em saúde. Na cidade de Picos, por exemplo, a Secretaria de Saúde reforça a importância da vacinação e divulga o cronograma para o mês de julho. Com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal no município, a Secretaria de Saúde de Picos vem intensificando a vacinação contra a covid-19. Na última semana, o município deu início às aplicações do novo imunizante, a vacina monovalente XBB. Somente no primeiro dia de aplicação, cerca de 140 doses foram aplicadas, o que fez com que a semana fosse concluída com as expectativas da Secretaria atendidas. Pensando nisso, a Coordenação de Imunização divulgou o cronograma de vacinação do mês de julho. Nesse momento, as vacinas estão sendo aplicadas no Centro de Especialidades Médicas, o SEMP, que fica na Avenida Severo Eulálio, no bairro Canto da Várzea. Como a monovalente XBB visa atender especialmente aos grupos prioritários, foi feita uma divisão no município para organizar as aplicações. E o cronograma para a primeira semana de julho é o seguinte. Na segunda e terça-feira receberão a vacina as pessoas com 60 anos ou mais. Na quarta e quinta-feira, as crianças de 6 meses a 4 anos de idade. E na sexta-feira, as pessoas a partir de 5 anos de idade que nunca foram vacinadas com nenhuma dose dessa vacina. As vacinas estão sendo aplicadas de 8 horas da manhã ao meio-dia. E para receber a dose é necessário levar o CPF, o cartão do SUS e também o cartão de vacinação. De acordo com a Coordenação de Imunização de Picos, essa deixou de ser considerada uma vacina de campanha para ser uma vacina de rotina. E mesmo que a Covid já não seja mais considerada uma questão de emergência de saúde, é extremamente importante receber essa vacinação. É o que explica o coordenador de imunização de Picos, Iago Carvalho. A vacina vem para grupos prioritários, crianças de 6 meses a menores de 5 anos. E para quem nunca tomou nenhuma dose de nenhuma vacina Covid, e vai tomar apenas uma dose e vai estar com seu esquema completo. Para quem já tomou uma dose de vacina, seja qualquer uma, está com o esquema completo. Não vai tomar mais nenhuma dose de vacina dessa monovalente. A vacinação está sendo feita agora lá no SEMP, ali na Severo Lário. De 8 da manhã ao meio dia.